Todo adulto tem dentro dele uma criança adormecida. E o Pluft é pra essa criança que tá lá dentro do adulto, adormecida, esperando pra ser chamada de volta à vida. Mamãe, gente existe? Olha, Pluft, é claro! Tenho tanto medo de gente, mamãe. Gente, aqui tem medo de fantasma e não fantasma, aqui tem medo de gente. Como foi essa experiência de atuar num filme com tantos efeitos visuais como a gente não costuma ter no cinema brasileiro? Quando alguém fala, vem filmar embaixo d'água, você fala primeiro, quero. Quando você chega e realiza, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A gente fez aula de mergulho, fez aula de apneia, porque a gente chegava a ficar cerca de dois minutos na apneia pra fazer uma cena, fazer uma cena seguida. E a equipe era gigantesca. A gente fez no Corpo de Bombeiros, de Franco da Rocha, lá tinha uma piscina de sete metros de profundidade. Mas correu tudo super bem. Eu acho que as meninas foram muito corajosas em realizar um filme como esse, desse tamanho, com uma pós-produção tão grande. Um filme 100% brasileiro, né? Tudo foi feito no Brasil. Lembrando que o Nicolas e eu gravamos juntos embaixo d'água, mas o Nicolas não gravou nem uma vez com o Lola. Eu não contracenei com o Nicolas em momento algum. Eu só fui conhecer o Nicolas nas gravações da piscina, que me convidaram pra conhecer e tudo mais. Então, assim, a minha experiência ali de atuação foi com um X. A Rosane, ela, assim, né? Colocava a marcação X fosforescente na parede. A Rosane falava, ó, olha pra esse X aqui. Esse X é o Pluft. Aí você contracena com ele. Fantasma! A gente tem raríssimos filmes em 3D brasileiros. Por que vocês acreditaram que esse formato era importante? O que ele tinha a trazer em relação a um Pluft em 2D, por exemplo? O Fantasma, né? A gente, quando começou a pensar essa história, a primeira coisa é o Fantasma tem que dar um susto na plateia, né? A gente, eu acho que não é, eu acho que o 3D, ele traz um ingrediente sensorial. O objetivo de todos esses efeitos era que eles fossem atemporais. Que a criança não notasse, ó, lá vem o efeito especial. Ah, efeito especial. Não. É que tudo parecesse verdade ali. É claro que nas outras janelas todas o filme será em 2D. E até nos cinemas algumas janelas serão em 2D. Algumas celas serão em 2D. E a gente pensou o filme pra 2D também. Mas eu acho que a escolha do 3D tem a ver com essa história. Perna de pau é o pior bandido do mundo! É lá que está o tesouro do velho Bonança! Juliano, eu queria que você falasse de como foi compor esse Capitão, porque não é uma atuação realista, né? A gente já começa um filme com um fantasma. Então eu acho que a partir daí nós já estamos no mundo da imaginação, no mundo da brincadeira e da fantasia. E aí eu acho que o Pirata me dava essa oportunidade de brincar também com o Pirata. E foi um exercício de atuação muito legal, porque também é uma coisa de brincar com a câmera. De levanta, vira de lado, bota o chapéu, olha pra lá, a espada vem aqui. Se eu pudesse fazer dois filmes de criança por ano. Aventuras, vilões, heróis, bandidos, gigantes, monstros, dragões. Eu adoro contar história pra criança, eu adoro história de criança. O Capitão Fera de Val vai ser o maior pirata do Sete Mares! Qual é a graça? Quando você parte de um texto que foi escrito originalmente nos anos 50, que já foi interpretado muitas vezes, você chegou a pensar que ele talvez precisasse de alguma adaptação, alguma modernização em termos de ritmo, estilo, pra se adequar às crianças de hoje? É uma Maribel do filme, é uma Maribel mais combativa, mais aguerrida, tem algumas falas ali que são diferentes. O Pluft, a ideia da cavalaria, o tio Gerundi, é a cavalaria. Ele chega com os marinheiros fantasmas. A gente atrasou um pouco a chegada dele pro Pluft realmente vencer, sabe? Com todo o respeito à obra original e ao universo, principalmente à magia da obra da Maria Clara Machado, a gente pôde adaptar o que, pra mim, assim, eu acho que é o principal texto infantil brasileiro, que é o Pluft. É um clássico, né? Então, acho que também muitos adultos já conhecem Pluft. Então, os adultos irem no cinema vão aproveitar tanto como as crianças pra reverem essa história tão bonita. Ele fala de coragem, de amizade, de aceitação. Porque ele fala de se aventurar, ele fala de você enfrentar os seus medos, né? Isso é muito presente na criança, né? E o filme é de uma inocência também. Eu acho que tem isso. Uma coisa que me chama a atenção no Pluft é a música, que é muito especial. Em alguns momentos, ele se aproxima de um musical ali. Muita gente me falou, principalmente nas pré-estrelhas, as crianças me falavam que adoraram as trilhas. Então, isso é muito legal, essa resposta. E as trilhas são lindas, porque elas que mais passam a mensagem de Pluft. Tipo, quando Pluft e Maribel, que o Frejá canta, ser diferente, fantasma ou gente é normal. Estranho seria ser todo mundo igual. É muito legal, porque nas trilhas é que essas mensagens são passadas. E no filme pré-criança não tem nada mais que embale, né? Eu acho que as músicas embalam bem as cenas do filme, as mudanças de cena também, né? Quando vai lá pro bar dos piratas, quando vai pra casa, quando vai pros marinheiros. Eu acho que é tão importante e tão desafiador, né? Porque não é um cinema mais fácil ou mais simples, pelo contrário, é voltar a ser criança pra poder falar com as crianças de igual pra igual. A gente precisa escutar nossas histórias, saber mais sobre as nossas histórias, saber mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa arte. E quanto mais filmes sobre o universo infantil e para as crianças, mais a gente vai ter uma visão do que significa crescer e ser uma criança no Brasil. As crianças estão precisando de muita história hoje em dia. Tem que contar mais histórias pra essa criançada. Estão precisando de história. Criança hoje em dia tem muita informação, mas a história, ela dá formação. Sou seu melhor amigo? Você é meu único e melhor amigo. Fantasma? Breve nos cinemas.